Eu prometi né... Não, para, 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 para Antes de falar né, vamos começar o vídeo certo Esse é o canal Começo de um Sonho, eu sou o Patrick Machado e vai começar mais um vídeo E vamos lá, eu prometi vai ser, ah, não vou fazer mais vídeo de casa Só quando for fazer alguma coisa importante Fazer uma coisa assim, não é tão importante que eu vou fazer não Mas vai dar diferença, e até deu uma diferençazinha já na casa em algumas coisas que eu fiz Mas eu nem mostrei ainda Mas eu vou pintar agora a janela e a porta Eu ia falar a janela e as portas, mas eu não sei o que eu vou fazer aí os dois Mas a janela da frente e a porta da frente, eu tenho certeza que eu vou fazer Aqui ó, olha como é que tá Olha, olha como é que tá Vocês dizem que eu limpei né, vou dar uma na limpeza, vou lixar como é que ela tá Olha a porta como é que tá De longe Pra depois pegar o, antes e depois o bonito E eu vi ó, tava cheio de mato de casa, decapinadinho E juntei também um aterro que eu tinha aqui Pô, se aterro ficar lá de fora da rua eu vou acabar perdendo E custou dinheiro né Aí juntei ali E aqui ó, tá A tinta e a pincel E as coisas ali, já tem a lixa ali Né, você me mexe a tinta E vamos nós Vamos ver como é que vai ficar Olha como ficou a frente de casa Ficou uns aterro até lá na rua Lá com os cacos de vidro E quando chove, aqui fica cheio de lama E já tá amenizado Uma coisa que eu tô querendo fazer Que não deu tempo pra galera fazer Foi esse telhadinho aqui ó Mas sem nada não O pretendo é eu subir aqui e ajeitar algumas coisinhas aqui em cima dele Que tem nesse caso que bota a parede Pelo amor de Deus Se eu encostar nisso Dá ruim Se eu encostar dá ruim Porque Se não caiu ainda Porque eu quero dizer que ele corte de vidro Fazer ver se eu dou ajeitada lá em cima hoje Mas o meu foco hoje é isso aqui ó Vamos ajeitar Vamos pintar Já pra dar uma cara nova pra quem chega E olha as plantas como é que tá Tava tudo organizadinho Só que eu embolei aqui porque eu vou pintar Que é que ganhou mais plantinha Olha só o que tinha me deu Olha como é que isso aqui cresceu Só tinha duas folhas Ela tá com quatro folhas Esse aqui também é espada de Aqui é o São Jorge que fala Tá grande O nosso coqueirinho como é que tá lindo Tá lindo Esse aqui também tava bem maior E essa gente chegou pequenininha aqui em casa Olha como é que ela dá Tem que trocar o vazinho Mas tá ótimo Olha o tamanho desse cacto Olha o tamanho dele Se ver os vídeos anteriores Você vai ver que ele tava bem pequenininho Olha como cresceu Esse aqui tava até subindo Só que ele foi e caiu Tá crescendo pra baixo Esse aqui tá enorme também Tá top Mas vamos começar a brincadeira Aí que ouviu Então Como eu não tenho papelão Não tenho jornal Eu peguei um saco Cortei e botei debaixo da porta Pra não respingar a tinta ali Agora eu vou começar a lixar A porta Primeira parte De fora Depois eu vou lixar de dentro E depois eu vou começar a pintar E vocês vão ver bem daqui Vou botar o celular aqui Que vai começar filmando lá Eu detesto lixar Vou lixar mais ou menos Não sou muito fã de lixar não Vou lixar mais ou menos E vou pintar né Só que a limpeza Antes de começar a pintar Eu limpo bem Passo bem a vassoura Passo bem um pão Não sei Pra tirar sujeira Dividando aqui Pra A tinta Misturar bastante Eu tava mexendo Antes de começar a filmar Eu tinha mexido bastante Vou achar mais Aqui o pincel Já tava amolecendo Tá até bem sujo Vou passar a tinta Pra esse potinho aqui Aí enquanto isso Eu vou ficar mexendo Vou mexer mais um bocado aqui Porque daqui a pouco Eu já volto Com a tinta no potinho E começando a pintar já Já botei a tinta aqui Até derramou um bocadinho No chão ali ó O vento tá muito forte hoje Ó Pelas plantas que dá pra ver O vento tá muito forte hoje E aí derramou um bocadinho Mas vamos começar a brincadeira Eu sou marinheiro Primeira viagem em pintura Eu não entendo muito de pintura não Então vamos ver Vai dar em que Dá pra ver aí ó Já pintei duas partes só Mas dá pra ver como é que tá a porta Pintei mais minha mão Pintei meu pé Do que a porta Mas ó Já deu uma diferença já Ó Ó a diferença aqui Quer ver? Vou comparar com a janela Deu uma puta de uma diferença já É nego velho A gente não sabe As coisas não A gente tem que Botar a cara na reta E tentar né Deu uma diferença já Falta uns detalhezinhos Tá vendo? Ali por dentro Aqui eu falo Um pedacinho Mas vamos lá Tá ativo de novo Termina aqui O pior é que só fiz a parte de fora Eu vou fazer a parte de dentro ainda Eu tô vendo que só vou fazer Ela E a janela Meu Deus Ali deu trabalho Imagina essa gretinha da janela Nossa Essa janela vai dar um trabalho Mas eu vou tentar fazer hoje É cansadinho Pintar É enjoadinho É muito detalhezinho Que tem que ficar observando Mas já Já Pum Vai dar diferença já Eu vou pintar a janela hoje Pra dar diferença Pelo menos na Entrada da Da casa Quando uma pessoa chegar e ver Tá ligado né Pai Esquece Esquece Pai Pintou Pintou também Eu tava aqui analisando Não entendo de pintura Mas eu pintei Que por lá de fora Tá molhado A bostela secar Amanhã Eu pinto a parte de dentro E a janela A mesma coisa Eu vou pintar por lá de fora E amanhã Eu pinto a parte de dentro E vice-versa A porta lá Dos fundos Também Ou por isso Eu faço isso Pinto a parte de fora E a janela Enfim Eu acho que Que é melhor Amanhã Quando tiver seco Fica melhor Pra eu poder Manusear a porta Abrir Poder botar a mão Onde tá seco Entendeu Pra Pintar Os restantes Vou começar agora Pintando A janela E meter marcha Olha como que a janela tá Deixa aqui Até pra tirar um print E agora pintando Vou começar a pintar Ó Um Dois Três E Pintado Olha como ficou A janela Não terminei ela ainda Porque Tem que pintar aqui Negocinho em linha A porta Aqui não é assim que A porta Mas olha a diferença Que já tá Do antes Do depois Comecei até pintando Essa daqui Já Ó Não sei Vai dar pra ver direito Eu tô chegando Bem Já comecei pintando Só que a tinta Acabou A tinta do potinho Acabou E eu vou Parar pra comer Também tô com fome Já Comecei cedo Já ó Dois e pouca Já vai dar três horas E eu tô com fome Tá bom pra Toda suiva Pra só passar Água raiz Mas pô Já deu uma diferença E tanto Isso A porta também Só prender por fora Pô Mas Olha A pessoa chegando Como que já dá diferença Já dá diferença Cara Nossa Tem que ajeitar Essa varanda aqui agora Aí Pagarinho Chegar lá Comecei pintando Aqui dentro de casa Com a porta Dentro de casa Não percebi tanto não Mas Dá diferença já Mas só que Tá muito forte a tinta Eu liguei Então O O ventilador aqui Mas tá muito forte Eu vou lá fora respirar Porque Senão A coisa leva pra caramba Pensei que eu Vou me privilificar Respirado Aqui fora Aqui agora O ventilador Tá muito forte Muito forte Devagar Devagar Se não deu Pra terminar A janela Que hoje eu não termino Termino amanhã Até terminei de pintar Tá lá As duas bandas Na janela Outro aqui Aqui E a outra aqui Terminei a porta Deixa eu focar Foca Foca O celular Só ver Quando eu tô Apagiaçada Olha a diferença Não vai dar pra ver direito Porque já tá de noite Olha o celular Já tá de noite Mas deu uma puta Diferença na porta A porta tava Horrível Horrível A janela aqui Acabou a tinta Sobrou um pouquinho De tinta Da janela Aí eu comecei Pintando a janela Corrigindo Sobrou um pouquinho De tinta Da porta Aí eu comecei Pintando a janela Mas a janela Vou terminar amanhã Estou morto Já é cinco e pouca Já é cinco e pouca Já é cinco e pouca E eu estou cansadérrimo Muito cansado Desculpa Vamos bem descansar Porque eu fiquei o dia inteiro Envolvido com isso O dia inteiro envolvido com isso Chega Valeu Finalizar o vídeo Na melhor forma Com a diferença total De 100% De como tava antes Tá de noite Comecei de manhã Não dá pra ver tão bem Não Olha a gente Essa vassoura safada Que tá enfriando tudo Não dá pra ver É papai Devagarinho Devagarinho a casinha vai ir pro lugar Queria mexer nessa Nesse projeto de varanda hoje Mas não vai dar não Olha a turma que vem A casinha vai que tá Pagarinho a casinha vai ir pro lugar Trouxe os ativos pra cá hoje Eu falei já no começo do vídeo De manhã Eu tava perdendo O meu banho vai descansar Ficou top T acuerdo Tup 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 Tapo tup 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 tup